Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresentam comigo Rebeca de Oliveira e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos o nosso tradicional pinga-fogo. E no pinga-fogo de hoje, nós iremos debater aqui a representatividade, tanto na sociedade como no movimento espírita. E para que a gente possa conversar sobre representatividade, antes, cumprimentar a Rebeca, Vitor. Que bom estar discutindo esse tema hoje aqui, né, gente? Sim, é um tema muito importante para ser discutido também na sociedade, até no movimento espírita mesmo, essa questão. Porque o movimento espírita não está isolado, está presente na sociedade como um todo. Então, temos que falar sobre. Oi, pessoal. Muito bom mesmo. E muito importante discutir esse tema. Vai gerar muitos frutos. Vai ser uma boa conversa. Vai ser bom pegar fogo. Lembrando que esse tema, pessoal, foi um dos temas pedidos pelos jovens ao nosso programa Espaço Jovem. E esse tema vem sendo amplamente discutido nas mocidades espíritas. Então, a gente resolveu também trazer aqui para o Espaço Jovem, para a gente poder conversar sobre esse tema. Mas antes da gente começar as perguntas, a discussão, eu queria aproveitar e introduzir a nossa discussão com um texto da Revista Espírita, que aborda um pouco dessa questão da representatividade. Então, o que diz nesse trecho da Revista Espírita? Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação com sanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este lado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Deste ponto de vista, circunscrito, são consequentes consigo mesmo, porquanto não considerando-se não a vida material. Certas classes realmente pertencem a raças diferentes. Mas se tomar seu ponto de vista do ser espiritual ao ser essencial e progressivo, numa palavra do espírito pré-existente e sobrevivente, há tudo cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor. Se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo que todos, partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, mas uma das fases da vida do espírito necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que, em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir em voltório diverso, nascer em posições diferentes e chega-se a consequência capital da igualdade da natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição do privilégio de raças. Eis o que ensina o Espiritismo Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente repudiais o único princípio sobre o qual é fundada com razão à igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Revista Espírita, 1867, página 231. Então, essa foi uma breve introdução, né, que é o que diz a nossa Revista Espírita de 1867, lembrando que Kardec fez todas essas anotações, né, isso veio depois dos livros da codificação. E, a partir dessas anotações de Kardec, a gente hoje vai começar, então, essa discussão desse tema, que é o tema da representatividade. Então, eu queria perguntar, a Rebeca, a Vitor, o que seria essa representatividade na nossa sociedade hoje em dia? A representatividade, para mim, seria a visibilidade, né, de grupos mais analisados para diversas áreas. Eu penso mais em cinema e tal, mas seria em todos os lugares, desde, vamos falar, autores de livros, música, até atores de cinema, acho que essas são as coisas que a gente mais vê, mas até nos empregos, professores, diretores, astronautas, desenvolvedores. E eu acho legal que esse texto, né, porque antes da gente falar da representatividade, tem que dar um passo atrás, né, e falar dessa coisa de, cara, o Espiritismo fala que todos nós somos iguais, né, e por que existem grupos marginalizados? Porque, em algum momento, né, como o texto falou, dada as diferenças, né, de gênero, de classe, a gente, como sociedade, assumiu uma certa hierarquia, que o Espiritismo diz que realmente não existe essa hierarquia, porque todos nós somos Espíritos imortais que encarnamos em diversas situações, ora ricos, ora pobres, ora aqui no Brasil, ora na Ásia, ora na África, diversos tons de pele, diversas sexualidades, né. Então, dado a que existe um certo grupo que se dominou superior, tem certos grupos que ficaram subrepresentados em vários lugares. Então, é por isso que representatividade é importante, porque, cara, você como Espírito imortal tem direito a ser pertencente a qualquer lugar e se vir pertencente a qualquer lugar, porque é isso que a lei de Deus nos mostra. — Eu concordo muito com você, eu acho que é exatamente isso, e eu acho que é dar voz, né, é dar voz a certos grupos, e eu entendo muito como isso que você falou, né, de certos lugares que a gente ocupa, eu acho que é muito dar oportunidade. Então, é a gente conseguir ver de uma forma para que a gente tenha as mesmas oportunidades, né, independente de raça, identidade, gênero, enfim. Então, e eu entendo também quando você pensou no cinema, né, porque é isso que você falou, eu acho que tem as coisas que a gente mais vê. Então, a gente bate o olho numa série, a gente bate o olho num filme e fala tem algo faltando, tem algo errado. Então, eu acho que tudo que é visual, eu acho que a gente vê isso muito mais fácil, mas claro que está em todas as partes da sociedade, né. Então, é isso, eu acho que é oportunidade, seria oportunidade. — É, eu lembrei o filme, acho que também porque estava na minha cabeça, a questão do filme da Pequena Sereia, o live-action recente que escalou a Haley Barry, se não me engano, que é uma atriz negra no papel principal da Ariel, né, e foi uma mudança de raça da personagem que na animação original era branca e ruiva, de pele branca e cabelo ruivo, né. E, cara, uma coisa que circulou na internet foi tipo um monte de garotinhas, garotinhas negras falando tipo, ela é igual a eu e é o vídeo mais fofo do planeta, os olhos dela só se abrindo e se vendo representadas ali. É, muito lindo, muito lindo. E eu lembrei também de quando o Pantera Negra lançou, que foi uma... que também foi uma coisa parecida, tipo, cara, foi o primeiro super-herói grande da Marvel negro, assim, a importância que teve esse filme, sabe. Essa onda, né, que teve de pessoas reagindo à pequena seria, para mim, aquecer o meu coração no nível, porque às vezes eu acho que a gente não entende o quão profundo, assim, mas eu cresci vendo, né, eu como mulher branca, então, assim, eu via muitas princesas, eu falava, ah, eu pareço mais com essa aqui. Então, imagina você crescer e você não tem espaco nenhuma, ou você só tem uma, né, porque eu só tinha a Tiana, então você falava assim. Então, assim, é lindo ver isso e ver essas mudanças e ver esse crescimento, assim como muito mais para cá, né, veio muitas pessoas da Disney que passaram a ser muito mais empoderadas, que passaram a não buscar um príncipe, mas lutar por alguma coisa, enfim. E a mensagem que isso passa, né, da gente querer criar pessoas mais empoderadas, então, é muito bonito, porque tem um impacto muito forte, eu acho que é muito maior do que a gente imagina mesmo. Bom, é interessante da gente estar analisando essa questão da representatividade pelo seguinte, durante muito tempo, a gente vê na história do nosso país, não só do nosso país, como também na história mundial, né, diversas questões que, onde o homem branco, ele sempre estava em evidência, né, e, consequentemente, né, muitas vezes as mulheres não tinham voz, os homens pretos não tinham voz, os índios não tinham voz. Então, hoje, se busca, né, na nossa sociedade, que haja justamente a oportunidade de todos se verem ali representados em todos os locais. Então, essa é a principal questão, né, hoje, muitas vezes, né, homens trans, mulheres trans, querem também se ver representados, porque a nossa sociedade é uma sociedade diversa, e existe muito preconceito. E aí que entra também a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem justamente para que a gente se enxergue como espírito, mas que a gente possa, conjuntamente, nos tratar como iguais. Então, esse capítulo, né, que a gente vê da revista espírita, ele trata disso. A gente se vê como espírito, porque nós somos espíritos, e nós reencarnamos várias vezes. Nós encarnamos, às vezes, como homens, encarnamos como mulheres, encarnamos índios, encarnamos brancos, encarnamos pretos. Faz parte da nossa encarnação. Mas existe todo um contexto que a gente sabe histórico por trás disso. E aí é que vem a questão da doutrina espírita, para buscar, justamente, que a gente possa entender que todos somos iguais, que todos podemos e temos a oportunidade da reencarnação de vivermos como irmãos que somos. Então, a questão da representatividade, ela vem com esse objetivo de que todos possamos viver em harmonia, todos igualmente possamos viver em harmonia. Não é só um. Por isso que, quando é falado sobre, o Victor falou sobre os marginalizados, é o que tem também, no texto de Kardec, já na época de Kardec, já havia alguns questionamentos. Principalmente, a questão das mulheres. A gente vê o caso de Amélie Boudet. Amélie Boudet, que era a mulher de Kardec, muitas vezes, ela não é vista no protagonismo que ela teve junto com Kardec, que foi Amélie Boudet e Kardec que desempenharam todo esse trabalho de codificação. Nós também vemos a questão também das irmãs Fox, que também são exemplos de mulheres, que também passaram por preconceitos. E por aí vai. Então, isso é só uma introdução da questão da representatividade, já que eu já comecei a falar sobre a questão da representatividade também no movimento espírita. Eu queria que vocês também falassem sobre isso. Existe representatividade no movimento espírita? Cara, eu vou puxar outro fio que também vai chegar em representatividade no movimento espírita. Mas é um tipo... É porque eu acho que eu vejo que quando, às vezes, as pessoas ouvem todos somos iguais, pode parecer o tipo... Ah, se todos somos iguais e se todos somos espíritos imortais no fundo. Então, por que, por exemplo, uma pessoa preta não pode ver representado um homem branco fazendo palestras se os judôs são espíritos imortais? É um tipo... Galera, primeiro, somos pessoas muito visuais, como a gente falou. E, tipo, cara, obviamente, são pessoas diferentes em situações encarnatórias diferentes. E é tipo, por mais que a gente já passou por... Eu, possivelmente, claramente, já passei por situações encarnatórias como gêneros diferentes, traços diferentes, não sei, estou assumindo, devido à experiência milenar que já reencarnei, que eu devo ter reencarnado, que existem muitas particularidades da existência atual que a gente não vai pegar por não estarmos vivendo naquela situação. Nós temos a memória que retemos, mas existem muitos melindres, muitas coisas pequenas que a gente não vai saber lidar com a nossa memória encarnatória, até porque esquecemos nas nossas vidas passadas. Então, cai num tipo, cara, como é que uma pessoa branca vai, num atendimento fraterno, vai tentar acolher uma pessoa preta que sofreu racismo? É um pouco mais diferente, justamente, por não ter lidado com isso nessa encarnação. Né? Então, acho que é muito importante ter essa representatividade justamente para ter esse acolhimento das várias pessoas nas casas espíritas para conseguirem ser acolhidas e serem bem recebidas. Ter pessoas que, cara, entendem o que elas estão passando, o que elas estão vivendo, entendem a situação de vida encarnatória atual delas e tem essa possibilidade de acolher melhor os irmãos. Também, eu acho que é muito importante para a gente se ver e se sentir confortável, porque, por exemplo, é um exemplo que eu dei numa oficina que teve na Congevita que a gente participou justamente sobre representatividade que é um tipo quando eu vou à praia eu nunca me liguei nisso, eu sempre ah, vinha pessoas, ok, tudo bem, eu normalmente quando eu vou na praia eu ia com a família na Praia da Barra. Uma vez eu fui na praia ali mais no sul e eu ouvi muitos casais de mesmo sexo de mãos dadas casais do mesmo gênero de mãos dadas e é tipo eu como pessoa LGBT senti que aquilo era um lugar seguro para mim, sabe? Senti que aquilo era um lugar que eu podia ser eu mesmo, sentia que eu pertencia ali, sabe? É um sentimento muito bom, muito gostoso. Então, mais ainda, é bom para que a gente consiga esquecer a palavra para que a gente consiga despertar esse sentimento nas pessoas que vêm no centro espírita para que as pessoas consigam ver que elas pertencem a esse espaço, que elas são bem-vindas ali em sua totalidade, sabe? Todas as experiências recarnatórias atuais em tudo que ela é. Para ela conseguir também se ver ali palestrante espírita, se ver dirigente espírita, se ver coordenador, evangelizador, para ela ver que ela pode estar em qualquer espaço ali dentro do centro espírita, dentro do movimento espírita. Acho que isso é super importante. Eu, assim, Léo, você falou, Vitor, você falou tudo, 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 sim. É exatamente isso. E eu achei muito importante o que você falou no início, porque a gente tem muito essa, né, porque realmente é uma coisa que poderiam usar como argumento. E eu acho que é isso que o Léo também falou antes, né, de que nós somos espíritos e nós temos um corpo. E esse corpo tem algumas necessidades, algumas questões. Então, é uma questão de a gente não esquecer de que somos espíritos e que a gente é a questão, assim, ser imaterial, enfim. Mas que a gente também está nesse corpo. E esse corpo, o mundo das necessidades é que a gente tem a necessidade de acolhimento de sociedade e de identidade. Quantas vezes, assim, eu me sinto melhor na Casa Espírita porque tem um grupo de jovens que eu sou amiga, que eu sou próxima, que eu me identifico. Porque a gente tem muito aquela coisa do santo basta, vibração que bate, a gente olha para aquela pessoa. Então, tem isso, tem uma identificação. Então, a gente olha para o espaço, a gente se identifica e se acolhe. Então, ainda mais no mundo de tanto preconceito, que é isso que você falou também quando você falou a questão da praia no mundo, de tanto preconceito, às vezes a gente fica assim, como que eu vou saber que é um espaço seguro? Então, a identificação ajuda. Então, é mais que nunca tudo isso que a gente falou e eu acho que também, eu acho que é aquela coisa de saber que o nosso lugar de direito também é o lugar de todos nós, né? Então, todos nós somos espíritos e todos nós pertencemos àquela casa espírita, àquela, àquele movimento, àquele lugar, independente, né? da raça, do gênero, enfim. Então, e saber também que a gente pode estar ali, se tornar evangelizadora, a gente pode estar ali, se tornar presidente da casa, a gente pode fazer, a gente pode ocupar espaço, a gente tem esse direito, né? Essa questão da representatividade no movimento espírita, isso vem sendo muito atualmente debatido, porque muitas vezes a gente vê no movimento espírita um grande número de pessoas brancas, vemos também além disso, né? Que muitas vezes são poucas mulheres que são líderes, né? No movimento espírita, entre outras questões que também a gente vê. Então, hoje, a juventude vem buscando, né? Parar para que haja essa reflexão, porque até esse tema da representatividade ainda é um tema que é um tema tabu. Tocar na representatividade, na homoafetividade, falar sobre LGBTQIA+, é um tema ainda muito difícil no movimento espírita, porque infelizmente nós trazemos no nosso passado também questões questões que a gente ainda tem que trabalhar, questões às vezes de outras encarnações e que a gente tem que trabalhar isso, principalmente a questão do preconceito. Nós temos o fundamento da doutrina espírita com o objetivo objetivo de nos melhorarmos. Os livros da codificação são para abrir os nossos olhos, os nossos horizontes, para que a gente passe a entender que estar em sociedade é isso, é ver uma sociedade plural, onde homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, não importa, todos devem viver em comunhão e é isso que Jesus muitas vezes fala e no caso nosso, aqui do movimento espírita, nós temos às vezes muitas dificuldades com isso. Eu não esqueço numa combragem nacional que eu estava presente, que eu fiquei com um grupo de jovens, onde nessa discussão, onde a gente debateu vários temas, um jovem de uma determinada região aqui do país contou a dificuldade que tem sobre esse tema que está sendo abordado numa juventude espírita, porque esse tema da homoafetividade não era um tema discutido dentro da sua casa espírita. Como outros temas, também, negritude e branquitude, LGBTQIA+, isso não é discutido em algumas casas espíritas. E a doutrina espírita, ela é muito clara se a gente realmente começar a interpretar não só aquilo que está escrito, mas a gente ter um outro olhar para a doutrina espírita de praticar na nossa sociedade com nossos semelhantes. E qual o primeiro passo que você pode começar a trabalhar isso? Dentro da própria casa espírita. Então, esse jovem, ele contou dessa dificuldade. como eu também tenho um amigo que é espírita, negro, que conta as dificuldades que ele já passou em casa espírita, chegar em casa espírita, acharem que ele queria uma bolsa, ele ia para dar uma palestra. Então, a pessoa da recepção chegou e achou que ele queria alguma bolsa, alguma coisa, e aí ele conversou, não, eu vim aqui para dar uma palestra, tal, tal, e aí a pessoa ficou sem graça, tudo. Então, nós temos ainda, infelizmente, essas questões e é isso que a gente hoje aqui está discutindo, a gente está conversando sobre a necessidade, já que hoje tem se falado muito desse novo período que a gente se encontra no movimento espírita pós-pandemia, uma casa espírita que muitas vezes está esvaziada, que mudou-se muita coisa e novas pessoas estão chegando na casa espírita. Então, a gente tem que pensar nessa questão de acolhimento, a gente está acolhendo quem está chegando, não importando quem ele seja, a gente está abraçando, a gente está conversando, a gente está tratando todos como nossos semelhantes. Então, é isso que nós temos que começar a partir de agora a refletir. Outra questão da representatividade que tem é a representatividade jovem. A gente tem jovens representantes no movimento espírita, representação na FEB, representação no SERGE, representação nas nossas regiões. Então, são coisas que a gente tem que começar a refletir. Não temos? Por que que não temos? O que que falta para a gente abrir essas portas para essa representação? É necessário isso. Se a gente for ler cada um dos livros da codificação, principalmente o livro dos espíritos, ele é bem claro sobre essa questão de vivermos numa sociedade mais igual, de nos vermos como iguais. Então, se nós nos vermos como iguais, é necessário a gente buscar essa igualdade de uma forma em que a gente veja isso representado na nossa casa espírita. A gente não pode julgar a pessoa pela aparência isso é uma questão que a gente tempo todo a gente vê na doutrina, mas a gente ainda vê esse tipo de coisa. Às vezes chega um irmão na nossa casa espírita que está precisando ser acolhido e nem sempre eu já tive oportunidade de infelizmente ver esse tipo de situação acontecer. Algumas vezes trato o irmão como um atendido pela casa. não é por aí. Se a gente for parar para analisar, todos nós somos atendidos pela casa espírita. Eu não me esqueço uma vez que uma companheira conta de uma outra situação que aconteceu no movimento espírita que ela junto com alguns outros companheiros foram fazer um trabalho de acolhimento nas ruas. E aí nesse encontro que hoje eles encontraram um companheiro que era um trabalhador do movimento espírita e de comércio. E aí ela conta que o pessoal perguntou para ele fulano o que você está fazendo aqui nas ruas fulano por que você não está na casa espírita o que aconteceu que você está nas ruas. E aí ele responde que ele passou por uma série de questões mas que a doutrina espírita continuava com ele e que ali ele já tinha começado também um trabalho de envolver aqueles irmãos que agora ele tinha uma outra tarefa envolver aqueles irmãos. então nós temos que ver essas pequenas situações como questões que a gente tem que trabalhar lembrar de Jesus Jesus ele sempre acolheu a todos a gente tem um exemplo de Maria Madalena né Maria de Magdala as situações que elas passaram e Jesus deu como exemplo aquilo então a gente vê essa questão da representatividade quando a gente vê essas histórias que Jesus nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo também na Bíblia então está na hora da gente refletir a gente quer uma casa igual a gente quer que as coisas estejam cada vez melhores na nossa casa espírita a gente quer jovens na nossa casa espírita a gente quer que nosso movimento espírita cada vez mais evolua é isso nós temos que começar a entrar nesse novo momento que a gente está e pensar justamente nessas lideranças espíritas termos uma liderança diversa é importante isso com certeza eu concordo plenamente com você é exatamente isso é exatamente isso é esse ocupar de lugares é essa diversidade é assim e essa evolução eu acho porque são passinhos de bebês é um processo muito lento mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo evoluir mesmo e conseguindo ocupar mais esses espaços e a gente vai aos pouquinhos conversando sobre isso como a gente está conversando hoje como tantos jovens pediram exatamente para a gente refletir e ir mudando e ocupando esses lugares assim e se a gente for parar para analisar no próprio livro dos espíritos tem a pergunta 818 que diz da onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países e aí respondem os espíritos do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza entre homens moralmente pouco adiantados a força faz o direito então esse é um exemplo que tem o livro dos espíritos de uma pergunta com relação a questão da mulher porque na época de Kardec e aí eu torno a citar a nossa querida Amélie Boudet a gente vê como a mulher naquela época na sociedade daquela época ela não tinha voz a mulher naquela época era uma mulher era totalmente dependente do marido e graças a Deus a nossa sociedade foi melhorando mas ainda tem muitas coisas que tem que serem mudadas se a gente for parar para analisar isso acontece na nossa sociedade nem todas as mulheres ganham como ganham os homens há essa diferença salarial nem todas as mulheres conseguem ser chefes porque durante muito tempo na nossa sociedade a mulher era vista como a dona de casa e não é hoje esse papel da família é justamente esse todos podem fazer todos os papéis hoje às vezes a mulher muitas vezes é a chefe da casa entendeu e o marido também faz esse papel ou os dois fazem juntos e é isso é a gente ver que existe uma progressão e que todos nós somos iguais então a gente vê houve um avanço mas é necessário já que nós estamos a caminho né de um período de evolução espiritual que a gente comece a dar esses passos e no movimento espírita a mesma coisa a gente tem que abrir espaços para todos né para as mulheres para aqueles que estão passando por uma marginalização entendeu porque não ter um dirigente LGBTQI a mais na sua casa espírita por que não termos mais pessoas negras como dirigentes das casas espíritas existe muita questão da roupagem porque o espírito não tem não tem sexo não tem roupa gente tudo bem o espírito não tem mas a gente vem nessa encarnação como homens mulheres ou homens trans mulheres trans e a gente tem que entender a nossa sociedade porque assim como Jesus fez no passado a gente também está aqui para justamente viver em comunhão com respeito com amor porque todos somos iguais fala Bitinho é acho muito legal quando você falou do jovem porque tudo que a gente falou aqui da questão de representatividade a questão de pertencimento na casa espírita pode ser muito facilmente aplicado para o jovem é porque quando se fala de representatividade a gente pensa muito na até a gente falou da questão de diferentes gêneros diferentes raças nacionalidades sexualidades mas também tem a diferença geracional que é mais comum por isso que acho que não se fala tanto quando fala representatividade mas justamente no caso da casa espírita que é uma coisa que a gente bate na tecla toda hora é tipo cara o jovem tem que estar presente também na casa espírita tem que estar representado para ele se sentir pertencente tudo que a gente falou aqui também se aplica ao jovem para ele ser acolhido melhor para ele se sentir pertencente ali na casa para ele se sentir que ele pode ocupar qualquer espaço ali na casa e ter vontade de ocupar esses espaços porque o futuro é dos jovens quem vai continuar os trabalhos espíritas quem vai continuar o movimento espírita são os jovens então eles têm que sentir que estão ali eles têm que sentir que são pertencentes ali sentir que o espaço é deles para conseguirem florescer ali dentro para conseguirem fazer o que vieram fazer ali fazer o que querem e quando você fala também de que os certos assuntos são difíceis de falar na casa espírita sempre eu lembro de que tipo a casa espírita não é isolada na sociedade ela está na sociedade então tudo que é difícil de se falar na sociedade também ainda é difícil de se falar na casa espírita mas é igualmente importante a gente também falar que o espiritismo dá para a gente essa base dá para a gente as ferramentas necessárias dois mil anos atrás Jesus já deu já falou para a gente amar o próximo já falou tantas coisas que se aplicam até hoje que a gente pode usar justamente nas nossas questões da atualidade é né e também para a gente tomar cuidado que é uma coisa que eu já vi não vou citar nomes mas já vi muita gente usando livros espíritas para defender preconceitos para defender esqueci a palavra para defender machismo e tipo gente se as coisas espíritas não estão não estão sendo usadas como ferramentas de amor ao próximo e de caridade está errado porque esse é todo o objetivo o espiritismo não vem e fala nada diferente do que Jesus falava a mensagem de amor que ele trouxe toda vez que ele é usada diferente disso automaticamente está errado você não está usando para espalhar o amor para a gente se tornar melhor para justamente acolher o próximo tem algo de errado ali exatamente Vitor eu acho que você falou assim a base é exatamente isso a gente nunca pode usar assim como outras religiões também usam né é isso como argumento e base para a gente praticar e ser preconceituoso até porque é isso a maior lei do espiritismo é o amor e o amor ele não vai ser é nunca colocado com mais assim eu te amo mas se você for x não te amo mais não é isso e a gente e eu acho que o maior exemplo disso a gente sempre fala que Jesus é o nosso modelo e guia Jesus primeiramente não é o modelo branco que a gente coloca né e também Jesus não é e Jesus era aquele que amava exatamente essas pessoas os marginalizados então assim se é para a gente seguir Jesus a gente segue Jesus e e o livro dos espíritos ele livro dos espíritos livro dos espíritos deixa eu ver que foi uma uma frase também é não mas é de uma revista espírito também mas de mil e sessenta e três mil e sessenta e três nós trabalhamos para dar fé aos que nada crescem para espalhar uma crença que os torna os melhores um para os outros que lhes ensina a perdoar os inimigos a se olharem como irmãos sem distinção de raça casta seita cor opinião política ou religiosa numa palavra uma criança que faz nascer verdadeiros sentimentos de caridade de fraternidade e deveres sociais e a última coisa que o que o Vitor falou eu também acho importante é que por mais que às vezes a gente queira usar uma uma leitura espírita que pode é contei isso ou não ou a gente está distorcendo alguma coisa a base é o livro dos espíritos e o evangelho então assim é da onde a gente deve sair né e usar assim como como base até para a gente se se limiar assim ok isso aqui está bacana ou isso aqui não está bacana o Vitor agora falou da questão da representatividade do jovem na casa espírita que é um dos temas que a gente muitas vezes fala aqui no espaço jovem porque hoje né a gente está nesse processo de entender porque que o jovem não está na casa espírita o que que acontece que o jovem não está na casa espírita e o que acontece é justamente isso às vezes o jovem ele não se vê representado na casa espírita é ele não vê que a casa espírita o esteja chamando para participar das atividades da casa espírita hoje o jovem ele muitas das vezes ele só vai até a juventude porque é o espaço que é dado na casa espírita mas esse espaço ele não é só ali na juventude esse espaço não é só na evangelização da infância esse espaço ele tem que ser dado nos diversos trabalhos no trabalho de uma reunião pública aplicando passes dando uma palestra na parte mediúnica trabalhando na mesa mediúnica sim o jovem ele tem que estar nessas frentes de trabalho ah mas o jovem para isso ele precisa ter estudo sim então por que a gente não abre o espaço para que esse jovem ele já comece a estudar também a parte de mediunidade afinal é nós sabemos né que vários médiums jovens começaram justamente no período de juventude né se a gente for parar para analisar Chico mesmo já começou a ter algumas manifestações mediúnicas já desde a infância então é o que a gente tem que fazer trazer esse jovem para se capacitar né e está desempenhando esse trabalho por que que em casas espíritas tem que se esperar chegar a vinte e poucos anos para isso por que já não começa esse trabalho com o jovem a partir dos dezessete dezoito anos a gente tem que preparar se a gente quer e é hoje é o que está se falando muito né que o jovem ele esteja participando das atividades nas casas espíritas a gente tem que abrir esses espaços para o jovem pensar também em colocar um jovem lá na diretoria da casa espírita ah é complicado isso não gente não é complicado uma coisa que a gente tem que começar a entender é que uma casa espírita ela para ela funcionar ela tem que ter esses dois olhares o olhar do novo e o olhar que já existe na casa espírita por que? porque só com esses dois olhares é que a gente vai conseguir criar justamente uma casa espírita mais ampla uma casa espírita mais diversa e o jovem ele traz ideias novas as vezes a gente acha poxa não dá para fazer isso dá para fazer por que que não então a gente tem que buscar justamente na casa espírita esse consenso de juntar os mais experientes com o novo e a gente vai construir algo muito melhor essa é é a finalidade também da gente pensar essa questão de representatividade botar jovens em outras atividades também no movimento espírita nós temos atividades né nos conselhos atividades no CERJ e a gente tem visto isso inclusive o nosso conselho espírita tem feito isso tem aberto né a gente vê o Ocupa-SERJ o que é o Ocupa-SERJ o Ocupa-SERJ é justamente o jovem vir que a federativa é o seu espaço é o seu espaço de atuação então a gente tem que abrir também né o Ocupa-SERJ em todo o nosso movimento espírita na nossa casa espírita se a gente hoje está vendo que está uma dificuldade grande de jovens de trabalhadores e aí eu falo trabalhadores de uma forma geral né nós temos que deixar de lado tudo aquilo que nos impede de seguir deixar o nosso orgulho deixar o nosso preconceito pra que a gente possa justamente agir como Jesus um dia nos trouxe quando veio aqui no plano terrestre ele trouxe esse exemplo de ver todos iguais de forma baú então a gente tem que seguir esse exemplo de Jesus que é o nosso guia modelo e mestre dar esses espaços para o jovem para o jovem para a mulher no movimento espírita dar esse espaço para os negros no movimento espírita dar esse espaço a todos porque algumas vezes a gente acaba de certa forma afastando o jovem porque o jovem não vê isso ele vê a sociedade toda nesse processo evolutivo que a gente está nesse processo evolutivo e as vezes acontece não são todas as casas espíritas vejo muitas casas espíritas que praticam isso mas as vezes acontece vem ter casas espíritas que ainda tem ainda algumas questões de não abrir a casa para o jovem então que a gente possa estar começando a abrir e essa representatividade é isso a gente ver o nosso movimento espírita mais representado né a gente fala tanto também da questão da intolerância religiosa nós espíritas passamos por isso se a gente for pegar lá né na década de 60 o quanto aqueles companheiros que estavam nas casas espíritas contam que eles tiveram que passar também né antigamente é os companheiros tinham que estar registrados na polícia para poder estar exercendo o trabalho então nós como movimento espírita passamos por essa situação de não compreender o que é a doutrina espírita então se nós temos isso como exemplo na história do nosso movimento espírita nosso espiritismo por que a gente continuar com isso por que não a gente transformar hoje a gente vê que cada vez mais a doutrina espírita e a gente vê o nosso Sérgio participando de movimentos sociais sim contra a intolerância religiosa porque a gente vê que acontecem a intolerância religiosa em todos os credos nós temos também no nosso movimento espírita a intolerância religiosa como também temos também aos nossos companheiros umbandistas como temos também nos nossos companheiros candomblesistas nossos companheiros que são também de outras religiões como a religião muçulmana e o que que a gente vê quando a gente participa desses movimentos que existe um só que todos nós estamos juntos que é então que a gente possa aproveitar todos esses exemplos que a nossa doutrina espírita nos traz nos nossos livros da codificação e praticar vamos praticar vamos abrir a casa espírita vamos começar a deixar de lado todos aqueles preconceitos aqueles julgamentos porque essa finalidade da nossa encarnação se a gente não pratica se a gente não deixa todo o nosso orgulho de lado a gente vai continuar incorrendo no mesmo erro o que que adianta nós termos tanto conhecimento da doutrina espírita se a gente não bota em prática o que está claramente nos livros da codificação porque os livros da codificação não são só para estudo são como prática no nosso dia a dia prática na nossa sociedade prática na nossa casa espírita ajudar o nosso irmão acolher o nosso irmão e é isso que Jesus claramente sempre fala no acolhimento ao outro porque para Jesus não tinha distinção não nunca teve distinção então é essa fala que eu deixo mas antes da gente encerrar essa discussão que na verdade essa questão da representatividade a gente ainda vai tocar de forma mais abrangente focando como a gente já vem fazendo já há algum tempo passar para o Vitinho e para a Rebeca as palavras finais do nosso programa de hoje eu lembrei aqui agora da passagem do Evangelho que fala da metáfora da árvore da vida para a gente lembrar que a árvore da vida e seus frutos são para todos para todo mundo independente de raça religião sexualidade credo gênero para todos e até na metáfora fala para a gente não poder essa árvore para a gente não impedir que as pessoas abrirem essa árvore porque seu fruto sua sombra são para todos então deixe que todos venham abrace a todo mundo que é para isso que viemos aqui para nos ajudar para nos reunirmos para nos melhorarmos todos é isso eu assino em baixo tudo o que vocês dois falaram e agradecer mesmo para a gente ter esse espaço para a gente poder conversar para a gente poder estar levando essa mensagem discussão para mais pessoas e entender eu acho que a gente também está ocupando um espaço de representatividade aqui né é um grande espaço de representatividade para tantos jovens então entender que não só a gente aqui mas que a gente também ocupa espaços de representatividade todos os dias é isso é muito importante então é isso obrigada gente então pessoal acompanhe o programa espaço jovem nós estamos sempre trazendo aqui convidados nós também estamos sempre trazendo temas de interesse da juventude espírita para que a mensagem ela possa chegar a todos então se você quiser acompanhar mais sobre o programa espaço jovem ou ver os programas anteriores é só vocês irem lá no youtube da rádio rio de janeiro vocês procurem rádio rio de janeiro 1400 am vai lá na playlist e vocês vão ver os outros programas espaço jovem que nós já fizemos no programa anterior nós inclusive chegamos a entrevistar né o novo programa do serg que estreia hoje e que é um programa feito por jovens espíritas então a gente vê a representatividade jovem ali e sempre a gente está trazendo aqui outros temas outros encontros espíritas de juventude e claro companheiros que trabalham a arte espírita então se você quiser entrar em contato conosco também você pode entrar em contato conosco através do nosso instagram que é o arroba esse pacojovem rrj no instagram e no facebook ou mandar um whatsapp pra gente através do número 21 9 9276 3960 repetindo 21 9 9276 3960 e agora passar pra rebeca encerrar o nosso programa de hoje bom pessoal muito obrigada por mais um programa por estarem com a gente novamente como o leo disse continue nos acompanhando vendo o programa anterior e os próximos programas e também nos siga nas redes sociais até a próxima galera a rádio rio de janeiro da rádio se inscrever no clube da fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua rádio rio da rádio rio rio de janeiro rio rio de janeiro está 24 horas a seu lado levando até você os ensinamentos da doutrina cristã espírita no rádio na internet e agora também no seu celular no app rádio rio de janeiro oficial baixa agora o aplicativo acesse play store ou apple store no seu celular e busque rádio rio de janeiro oficial rádio rio de janeiro a mais de 50 anos a emissora da fraternidade cada vez mais perto de você